E ao que em tudo indica, a voz dos fãs será ouvida, baseada nas palavras do próprio ator Terrell Egerton, que está sendo cotadíssimo para ser o novo Wolverine. Vamos ver o que esse ator falou e se é possível que seja ele mesmo. Bora lá! E aí, pessoal, tudo bem? Eu não sei você, mas já tem muito tempo que eu estou ouvindo e a gente está ouvindo que o ator Terrell Egerton seria o ideal para ser o Wolverine. Gente, a pressão que existe para um ator ser esse papel é um dos papéis, atualmente, o mais disputado da Marvel, porque os medalhões ali já foram dos medalhões, fora altamente famosíssimos, é o Wolverine mesmo que está faltando, já que a Marvel não tinha direito de fazer filmes, de usar a imagem do Wolverine para filmes e séries. Agora tem, porque era da Fox, mas agora tem. E esse papel está vago, mas todo mundo quer o Terrell Egerton, que é o ator que fez lá, Kingsman, muito bom ator, por sinal. Eu não vejo ele, assim, tanto como o Wolverine, mas a galera fala que ele vai ser muito bom mesmo. O fã-clube aí do cara convence, né? A mesma coisa do John Crazis. Todo mundo queria o John Crazis também, de papel de Senhor Fantástico e ficaria muito bom. Ficou muito bom, o pouco que a gente viu, não sabemos ainda. Só que dessa vez não é só um rumor, assim, de scooper, né? Os insiders que estão lá, não. O próprio ator falou, mas antes de eu chegar na palavra do ator aqui, ó, dá uma olhada no Amazon Fire TV Stick, logo, logo vai ter Amazon Prime Day. Isso aqui costuma ficar em promoção boa e sempre que está em promoção, eu coloco lá no meu grupo do Telegram. Vai lá, eu coloco promoção de eletrônico, celular, computador, teclado, mouse, tudo que você vê de eletrônico, tem lá promoções boas. Quem sabe você encontre uma promoção muito boa para você. Pois bem, o ator confirmou que estava conversando com o Kevin Feige já tem um tempo e falou o seguinte para o New York Times. Espero que se isso acontecer, eles me deem uma chance. Eu ficaria empolgado, claro que não queria, né? Mas também apreensivo, porque Hugh Jackman está tão associado ao papel que eu me pergunto se seria muito difícil para outra pessoa fazê-lo. O que ele falou tem razão, né, gente? No caso, o Hugh Jackman e o Wolverine é a mesma coisa, é o mesmo personagem. Então, quando qualquer um que chegar depois do Hugh Jackman, vai penar muito. Gente, você quer um ator que é tão marcado como super-herói? É o Christopher Reeves e o Superman. Depois que fez ele, ninguém conseguiu ficar tão marcado assim. Claro, tem o Henry Cavill, muita gente prefere que é mais novo e tal. Mas tudo bem, o Henry Cavill chegou há 30 anos depois do cara, porque é difícil você, depois de um ator, marcar tanto o personagem. É difícil você escalar um outro, né? Sempre vai ter aquela comparação. E agora que depois da notícia vem a minha opinião, né? Eu acho muitíssimo provável que o Teron Egerton esteja na Marvel. Ele falou o que está conversando com o Kevin Feige e ele tem muito o perfil dos atores que a Marvel tem procurado. Quer dizer, atores novos que conseguem ficar aí no papel 10, 15 anos, né, facilmente. Atores também promissores e atores que já têm algum fã-clube ali, né? Principalmente para papéis maiores. É óbvio que a Marvel, ela consegue ter vários perfis de atores. Ela pega desde os medalhões, né, igual a Charlize Theron que apareceu no Doutor Estranho. E também consegue pegar pessoas absolutamente novas, como a Imã Velana e Miss Marvel. Então ela vai do mais famoso, mais top, né, de atores, né, até os iniciantes. Só que para o personagem, para a maioria dos personagens, elas pegam atores que estão assim, já iniciaram a carreira, mas ainda não conseguiram o máximo de estrelato, que é o caso, né, do Theron Egerton. Então eu acho muito provável que ele vá para a Marvel. Acontece que agora uma coisa é ele ir para a Marvel, outra coisa é ele ser o Wolverine, né? Gente, o Wolverine, ele é baixo, velho e feio. Nunca que a Marvel vai escolher um cara que é igual ao Wolverine mesmo, né? Sempre vai ser, vai fazer a mesma coisa que fizeram com o Hugh Jackman. O cara é alto, bonito e novo. Vai ser isso mesmo e ele até que se encaixa nesse padrão. Agora, para ser o Wolverine, eu acho menos provável, claro, não estou falando que não vai ser, eu estou falando, sim, é uma aposta muito grande, né? Todo mundo quer e a Marvel vai guardar esse segredo aí, a sete chaves. E se era ele que era o Wolverine, depois dessa entrevista que ele abriu a boca aí, ó, o Kevin Feige está cortando ele já para não abrir a boca mais e deixar quieto, ficar na miúda para essa informação não vazar ou vazar o quanto depois, o mais depois possível para ninguém ficar sabendo quem será o Wolverine. Comenta aqui se você gostaria do Theron Egerton como Wolverine. Eu acho que seria uma boa, sim. Comenta aqui, um grande abraço e até mais. Obrigado.